Música Começa! Que é a disputa contra o futuro Ele vai na calda do boi, já passa a volta do César Neto Desce César Neto, vai montando o Bivitrouble E assim pra faixa, leva o boi da carga Valeu boi Vamos disputar, até que seja E conhecemos o campeão reservado O campeão terceiro colocado Até o Jadessa, ele na calda do boi, passou a volta Vai montando o coronel, top code, vai pra faixa Valeu boi Vai lá Já desce na calda do boi, já passa a volta, desce a Lário Ele vai montando o rambo eternal Desce, leva o boi pra faixa, o boi fez um no braço Foi embora Tiago Santos Aí é o Chorrojo RC Chorrojo RC Arbol que vai montado, pelo cavaleiro João Eduardo Reserva a calda, passa a volta Ele vai trabalhando, já controla João Eduardo Aí montando o Chorrojo, o Platini montando a Samanta Eterna Aí pra faixa, leva o boi da carga Valeu boi Aí montado pelo cavaleiro Tiago Santos, já o tesou Ele desce na calda do boi A equipe do Rio Grande do Norte vai descendo, ele trabalha, controla É pra fazer valer Tiago Retorno O André Merlo autorizou as Minas Gerais A equipe mineira descendo Ele vai montando o Fleck do Spade O André Merlo Tá com você, vai da sua mão Segura André Segura O pedido do Thales Vota vai montando o Beduino Apolo Ele vem a ser a bacala, depois já passa a volta Aí pra faixa, o Beduino Apolo montado pelo Thales Vota Segura Thales Vota Segura Thales Vota Eu tô Ele vai montando o Dola Milton O Diego Militão montando o Domaque É quinto e bala mania, Campina Grande, passa a volta A Caldorboi Luciano vai pra faixa A Jaci o Boi, escapuliu o balu O Espetáculo vai acontecendo, a disputa, a construção do Clássico Amador Ele vai, a Caldorboi já passa a volta Trabalha o Diego Militão Ele já vai controlando, leva pra faixa Segundo Olha o Boi, escapuliu o trezor, já desce Olha o Boi, olha o Boi, olha o Boi aqui, olha o Boi Vai se quiser, vai se quiser Isso é pra intermitar Tá valendo, segura, vai Márcia Sampilão Olha o Boi Vai, 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 vai Escapuliu o trezor, já desce, trabalha e controla Descendo a calma, é Cacázinho Vai voltando o Silve reaches o Cacavao O Josésio Osmar, Fabinho Júnior Perda Fizemos o Josésio Osmar Vai voltando, High Country Tengo a caldo no Boi, passou a volta Como a Kuni Oláugs o que chairsんだ Para das torres, agora o Fabrício Duarte My развiz Cadê o 111, vai Josésio Osmar Obrigada Milão já para 20 McGzz, 130 Aí Sérgio Desce na calma do Boi, vai voltando Dollars off ficar G Breeze pra faixa, Sérgio Vamosinstےbla, F фíjus, olha o Boi aqui Caraca Zero Outrosor Marlon já desce e trabalha a controla Vamos pelo time, side time Ele recebe a Cabo 2 na sua volta Já vai para a faixa, segundo Marlon Zero Edwine Zorreiro A Cabo 2 já passa a volta Já controla 234.30 vem Diego Diego Figueiredo dera hoje 237 Valerui Vaderê O Malerui Valerui Coloca no B presenting O Malerui Torra X O Malerui Valerui Valerui Scarlet Trabalha, controla Celso Júnior, aí para a faixa Celso Júnior, aí descendo o Neve da Carta. Zero. Centro de batalhão. Aí a cria do Aras Bopasto, é o Rogistio Júnior. Passou a volta, controla, vai para a faixa, aí pega o Santos. Retorno. Trabalha, controla o Ravito Catolet, ele quer ser a calda do Boito, passou a volta, já controlou. Desce para a faixa, viu? Aí leva o Boito e a carga. Olha o Boito. Cadreiro, descendo, descendo a calda do Boito, passou a volta, viu? Tiago Santos voltando mais uma vez. Desce Jorge, vai para a faixa. Aí desce e leva o Boito e a carga. Pera. Agora, caduro, descendo, caderno, trabalha, vai lá. É o Cavaleiro, Tiago Santos, ele vai montando, o Rogistio. Passou a volta, na calda do Boito, já controlou. Segunda, Tiago. Olha o Boito. Trabalha, tá ali, volta, já controla, vai para o Calda do Boito, tá ali. Passou a volta, já controlou. É montando o Beto e o Napolo. Vai para a faixa, tá ali, irmão. Ué. Desa Neto, montando o Bip e o Droga. A animal que traz aí a aliança do Bip e o Eternale. Passou a volta, controlou. Desce, vai para a faixa, leva a carga. Passou a turma e venha competir na final do maior e mais bem organizado. Bora, bora, pega para a corrida, deixa passar, deixa passar. João Eduardo, já pode vir, João Eduardo. Matheus já desce, trabalha, Matheus já desce, a dupla do Santa Clara, arranja em dupla do Açú. Representa o Rio Grande do Norte e vai montando o Coronel Top Guard. Desce para a faixa, vai Matheus Cossino. Olha o oi. Futuro disputa, Castilgoria, Amador. João Eduardo já desce, vai montando o João Rojo, R.C. Ele vai montando o João Rojo, desce, João Eduardo. Aí para a faixa, leva a carga. Olha o oi. Montando, eu vou gestir o Júnior. Ele desce na calda do Boito, já passa a volta, já controla. Vai lá, Diego Santos. Ele desce, vai para a faixa, leva o boi da carga. Zero. Desce na calda do Boito, já passa a volta, já controla, já vai descendo. Esse vai para a faixa, Diego Militão. Vai descendo. Olha o boi. Aí, montando o Top League, Cheybar. Aí a calda do Boito, já passa a volta, já controla, Martherson Pilão, desce para a faixa, Martherson. Aí desce, leva a carga. Desce no ar, controla, já desce o Fabricio, vai. Ele vai montando, Fred vai, deu, Fred vai, deu. Esse trabalha, Fabricio, desce, desce, na calda do Boito, passou a volta, já controlou. Aí, Fabricio, do ar, descendo. Zero. Já desce, desce na calda do Boito. Ele passa a volta, Vitor Catolé, já desce para a faixa, o Vitor. É Luiz Miranda. Vai, Vitor, desce no ar, descendo o Boito. O Lio. Então, agora, voltando, Edwin Zorreiro. Ele desce, trabalha, já faz a calda do Boito, já passa a volta, desce, vai Luiz Miranda. Passou a volta, já desce para a faixa, Luiz Miranda. Zero. Equipe do Aras Liliu, Aras Liliu, aí, Natal, vai, Diego. Enxiste, vai, Diego. Aí, montando, hein, no Hildweiss. Desce na calda do Boito, passou a volta, já controlou, desce para a faixa, vai, descendo, Diego. Zero. Outros, já desce, trabalha, Celso Júnior, vai, Celso Júnior. Ele vai montando, o Hildweiss, Júnior. Recebe a calda, passa a volta, trabalha, Celso Júnior, vai, descendo. É na goa, desce, Celso, segunda, Celso Júnior. Valeu, Boito. O Catolé vai, Diego, gritando, descendo. Equipe do Rio Grande do Norte. E assim vai, na cama do Boito, montando a Serrariiras. Essa volta vai para a faixa, Vitor Catolé. Aí, descendo, né, Vida Cárpia. Valeu, Boito. César Neto, autorizou. O espetáculo, o show vai acontecendo. É disputa final, classe Amador. Passa a volta, já controlou, já desce, vai lá. Ele vai montando, Vida Cobre. Aí, César Neto. Pera. Centro deitamento. Já bate e desce, o espetáculo vai acontecendo. Matheus já desce, trabalha, Matheus já desce. Desce, Renato Júnior. Ele vai, acabou do boi, já vai controlando, vai controlando. Então, ele vai montando o coronel Toffoli. E é o segundo, o Boi de Cápolis. É. Já no terceiro, até a ponte que vem montando. Vida Crescendo, Rangles. Ele desce, desce, na calda do Boi. Já passa a volta, Diego vai trabalhando. Ele vai montando, agasta o Crescendo, está cheio. E apresenta, aconteceu a capital da Paraíba. Diego Militão. Aí, para a faixa, né, o Boi de Aca. Alô, Boi. Diego Militão já vem montando, Vida Crescendo. E desce. Aí, os Cavaleiros do Rio Grande do Norte. Se apresentam, autorizou, vai lá. Vai, a Copa do Boi, já passou a volta. Já controlou o Vitor. É o Vitor Catoné, desce, segura, Vitor. Valeu, hein. Boa sorte aí, a Viçosa. É na gola da pista, neste momento, vai lá. Passou a volta, já controlou o Celso Júnior. Desce, Celso Júnior. Segura, Celso. Valeu, hein. Valeu, hein. Valeu, hein. Brasil. A presença do Aracidiego, Aracidiego. Aí, a Joffi, pessoal. Vai, Diego, Diego, descendo, Diego, descendo. Ele vai montando, HCG, Brisa Shein. Volta, vem Vitor Catoné. É o Diego Militão. Aperta da nuva. Segura, Diego. Valeu, Boi. Valeu, Vitor Catoné. Deracidio vai na cauda do Boi. Ele passou a volta, vai montando Ferrari. Ferrariras. Deracidio vai pra faixa. Segura, Vitor. Valeu, Boi. Curtindo tudo pela TV Vaquejada. Vai, Celso. Celso descendo. Vai, Celso. Passou a volta na cauda do Boi. Já controlou. Já desce pra faixa. Agora vai com você. Valeu, Boi. Outrasou, Chorrojo, já desce e vai lá. É o Chorrojo, desce e desce e vai montado pelo Cavaleiro. João Eduardo já desce, é a Paraíba. Retorno. Retorno. Militechê do Rangler. Ele desce e desce e desce na cauda do Boi. Já passa a volta, Diego. Vai controlando o Diego Militão. É a Paraíba. Desce e vai pra faixa. Segura, Diego. Olha o Boi. Olha o Boi. É o Chorrojo. Ele vai montando o Chorrojo. É o Chorrojo, RG. Ele passou a volta na cauda do Boi. Já controlou. Tá na sua mão, Paraíba. Vai com você. Ele vai trabalhando. Já controlou. Mas vamos lá. É o Chorrojo, RG. Chegou o Rangler. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Posição correta. Agora tá tudo certo. João Eduardo já desce e vai lá. É o Chorrojo, RG. É o Chorrojo, RG. Ele desce na cauda do Boi. Passou a volta. Já controlou. João Eduardo já desce. É a Paraíba. Segura, garoto. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Levanta a galera da Paraíba. Valeu, Boi. Desce. Demontando o Dinamite. Ele desce na cauda do Boi. Viu do Catané passou a volta. Já controlou. É o Chorrojo, RG. Não é o Chorrojo. Não é o Chorrojo, RG. 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 Valeu, Boi. Valeu, Boi. Já utilizou, já utilizou, já utilizou. O espetáculo vai acontecendo. Ele vai tecendo. Cuide o Cassi Júnior. Cuide o Cassi Júnior. É o Celsinho terceiro garoto. Pega a segunda. Valeu, Boi. O Boi, a Velóis tem precocidade. Ele vai trabalhando. Ele recebe a cauda. Depois já passa a volta. É a Paraíba. Vai um Chorrojo. É o Chorrojo, RG. É João Eduardo da Paraíba. Segura. Vai ele. Vamos montando o Ferrari. Ele vai montando o Ferrari. Ele quer ser da cauda. Passa a volta. Vai lá. É o Vitor Cassonel. Vão virando o nosso. Foi para o Inúvio. É a nossa cidade. É o Doa. O Celsinho que é de Júnior. Foi batido. Espetáculo vai acontecendo. Ele vai trabalhando. Já controla. Aqui é a cauda. Não é a cauda. Não é a cauda. Passa a volta. Já controlou. Agora é para fazer valer. Garota lá com a Zay na sua mão. É para fazer valer. Celsinho. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Brasil. Voltando mais uma vez. Eu te falei, Garota lá com a Zay na sua mão. É para fazer valer. Celsinho. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Ferraria. O Boi partiu. Está na posição certa. Agora tudo certo. Vai com ele. Ao Rio Grande do Norte. Vai descendo. Ele trabalha. Vitor Catané passou a volta. Já controlou. Vai montando a Ferrari. Vai montando a Ferrari. Segura. Valeu, Boi. Vai montando o Ferrari. Já autorizou. Já desce. Trabalha. Vai lá. Ele está controlando. O reserva caldo foi. Ao Vitor Catané. Já passou a volta. O Cavaleiro Vitor. O Cavaleiro Vitor. O Cavaleiro ao Ferrari. Desce. Vai. Segura. Valeu, Boi. Para dar tudo certo. Desce lá. Celso Júnior Alagoas. Ele vai montando o Hildo Cash Júnior. Ele desce na Caldo do Boi. Passa a volta. Já controlou. Vai Celso Filho. É para fazer valer. Segura Celso Júnior Alagoas. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Na final. Foi para o Futuro Amador. É João Eduardo. Vitor Catané. É da Caldo do Boi. Passa a volta. Vai lá. Ele vai montando o show. Hoje é RG. É a Paraíba. Vai na sua mãe. É para fazer valer. Zé. Zé. Desce, trabalha, controla o Hildo. Ele vai. Ele vai se apresentando. Vai montando o Ferraridas. Ele desce na Caldo do Boi. Vinha passou a volta. É o Cavaleiro. Ele desce para a parte. Agora segura. Valeu, Boi. Já transou Celso Júnior. Bonita, boiada, boiada. Bonita demais. Ele vai montando o Hildo do Cast Júnior. Ele vai montando o Hildo do Cast Júnior. Passa a volta. Agora já vai controlando. Tem que fazer valer para empatar. Segura, garoto. Valeu, Boi. O Partiu já desce com ele. Ele trabalha. É o Vitor Catané. Ele defende a bandeira do Rio Grande do Norte. O Vitor Catané já vem. Caldo do Boi já passa a volta. Ele vai trabalhando. Vai controlando. Ele já desce, desce para a faixa. Vai vindo, Catané. Viu o Celso Júnior. Ele vai montando o Hildo do Cast Júnior. Levantar que bancada chega comigo também. O Celso Júnior vai agora. Presta o grande campeão. Presta o grande campeão. Segura, garoto. Valeu, Boi.